E aí pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? Galera, é o seguinte, faz um tempo que eu não trago um vídeo aqui no Flash & Lights Faz tempo, hein? Então já deixa o seu like, se inscreva, compartilha, ativa o sininho Pessoal, vamos ver como que tá aqui depois de muito tempo Pra quem não lembra galera, esse jogo eu posso estar trabalhando como policial, como bombeiro e como médico Então já deixa o seu like e bora pro vídeo Vamos lá pessoal, temos aqui ó, polícia, bombeiro e médico Hum... eu vou trabalhar como médico primeiro Posso escolher alguns lugares aqui Nossa, acho que não tinha essa parte de neve aqui antes Essa parte de neve aqui ó Vamos lá, eu vou selecionar aqui ó É... tem homem e mulher pra escolher, né? É... deixa eu ver aqui, deixa eu escolher Eu vou escolher esse aqui ó Ó, dá pra deixar um bonezinho Ó, dá pra colocar um óculos Dá pra colocar máscara também Tá ok, Doni Vamos lá, finalizando Tá open Tá, vamos iniciar aqui Acreditou que esteja a mesma coisa Que não esteja de... não é pra tá difícil Né, acreditou que não deve ter mudado muita coisa não Talvez né, mas parece que o mapa ali Acho que não tinha aquela área de neve antes Vamos lá Eu vou tá atendendo as ocorrências Né, posso atender as ocorrências Ó, aqui eu tenho minha ambulância Aqui já ó Né, eu tenho... ó Apareceu um chamado ali Ahn... vamos aceitar o chamado Aceitar o chamado Aceitei E já... e já aparece pra... já aparece pra mim Apareceu, apareceu Só que o jogo, pessoal Tá dando uma travadinha Meio chata, viu Não era assim Deixa eu ligar Eu posso ali Ó Posso ligar a sirene Vamos lá Posso ligar a sirene, ó Vamos lá Será que eu consigo Chegar rápido E... é... é... Eita Eu tenho que chegar rápido, né Eu não posso ficar batendo Calma Eu não posso... eu não posso ficar batendo Batendo, batendo Eu tenho que chegar o mais rápido possível Emergência Onde é que tá... onde tá em inglês ali? Deixa eu... deixa eu ver mais ou menos onde é que é no mapa Nossa Gente, é meio longinho, viu Eu vou virar à direita aqui Eu vou cortar até caminho Eu vou cortar caminho Pelo que eu tô vendo ali É bem longe Poxa Eu vou cortar... eu vou cortar caminho Eu vou... eu vou cortar uns caminhos aqui no... no... Pra chegar o mais rápido possível, né Vamos lá Eu vou... eu vou... eu vou cortar caminho No meio de se mata aqui, ó Porque é bem ali na frente até Nossa O importante é... socorrer a pessoa ali, né Então... Não custa nada aqui pegar um atalho de leve Ih, mas a ambulância não tá subindo Vai, vai, força, ambulância Nossa, mas o terreno... Que terreno... vai, ambulância Força Força Vamos, ambulância, vamos Não tá tão difícil assim pra subir aqui, não Nossa Calma Ih, será que vai subir aqui? Sobe É... é aqui Acho que... Tá, inspect Peraí Deixa eu só desligar essa sirene Eu vou desligar a sirene aqui, pessoal É... eu deslig... deixar... eu vou deixar a luz desligada Peraí, deixa eu ver se... eu não consigo nem desligar A... a sirene Desliguei Peraí Deixa eu ver aqui É... é dentro dessa casa? Aparentemente é dentro... é dentro dessa casa aqui, pessoal Tá aqui, ó Tá, eu tenho que ir lá buscar o kit médico Eu tinha esquecido É, pessoal Eu não... Vamos pegar... eu preciso do... médico... kit médico, né Peraí, vamos ver Vamos ver, a pessoa parece... ela aparentemente não está bem Tá Vamos ir... vamos inspecionar o paciente Pulso... tem pulso... tá, tem pulso Tem pulso Parece que a pessoa não tá bem, viu Vamo aí Tá Então, tá ali do lado, pessoal Eu fiz a inspeção, né E... o medicação... eu tenho que dar uma aspirina Uma aspirina pra ele aqui Ó, medicação... uma aspirina Pra... pra ficar melhor Nitrogênio Mais uma medicação Foi mais uma medicação É... request... for transporte Tá... eu vou ter que... Aparentemente eu vou ter que ir na ambulância Peraí, eu vou ter que... eu vou ter que pedir ajuda de alguém aqui Ó... request transporte Tá... é... Wait for transporte, ó Eu pedi o transporte aqui pra levar ele Tá... já... mas já chegaram Poxa, chegaram rápido, né Nossa... olha... gente, ó... olha a muvuca Olha o trânsito Olha... gente, olha o trânsito Tá... não consegu... não estão conseguindo fazer o... Ah... coisa, viu Não conseguirem fazer o resgate dele aqui, ó Conse... ó... consegui... ó... ué Mission... deu certo? Ok, parece que deu certo, gente Ué, marcou que... que a missão... ó... eu consegui Marcou que pra mim que a missão foi... levaram ele Eu desbuguei a ambulância ali Levaram ele Tá... agora... Eu fecho aqui Ah... tô... tô achando estranho Porque tá marcando ali ainda, pessoal Ah, não Agora marcou em outro lugar Vamos lá Deixa eu... deixa eu ir pra outro lugar Vamos... vou... vou aceitar, né Aceitei aqui Vai marcar no mapa Deixa eu ver mais ou menos onde é Nossa Lá na outra cidade Ali... eu vou pela... pela rua dessa vez Ih, bati no carro ali Deixa eu ligar até a sirene Beleza... liguei a sirene aqui E vamos... e vamos embora Calma Nossa... olha a estrada aqui Eita, pega Não sei por que que tá dando umas lagadinhas, pessoal Umas travadinhas assim, mais ou menos Não sei por quê Ah, vamos embora Tá... deixa eu ver aqui Se eu continuo nessa estrada aqui ou não Não... vira a esquerda Eu viro a esquerda e a próxima direita É isso? É isso? É isso E lá na frente eu viro a esquerda de novo Vamos ver Eu tô chegando aqui, ó É nossa cidade que tá aqui na frente Eu vou virar a esquerda aqui Que eu acho que é a esquerda aqui, ó Eu viro a esquerda aqui Nem... olha Já desliguei a sirene Eu já tô chegando também Calma Vamos ver, vamos ver Vamos ver Será que vai precisar levar a pessoa pro hospital, gente? O outro ali eu pedi pra levarem, né? Mas eu também posso tá levando Eu também posso... eu também posso tá levando Pera aí Ó, é numa casa de novo É dentro de uma casa aqui de novo Tá, é nessa casinha aqui? Não É nessa casa amarela aqui, ó Vamos lá Aparentemente é dentro dessa casa amarela Vamos sair aqui Vamos lá Vou pegar aqui o médico O kit médico Tá, vamos ver Nossa, pessoal Eu vou ter que quebrar a porta Médico E agora? Pera aí Médico Pera aí Pera aí Pera aí que eu não tô conseguindo soltar, gente O kit médico aqui Oxe Que pulo que foi esse? Eu tenho que quebrar a porta da casa ali Pera aí Rescue Deixa eu ver Como é que é o nome do... 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 Do que preciso Do que eu preciso Use Don't run Or E eu vou ter que pedir pra ajuda Rescue Esse aqui, ó Ah não Achei que... Achei que eu teria que pedir ajuda Eu vou conseguir Deixa eu quebrar aqui Abrir a porta Tá Agora eu vou lá devolver Pegar o kit médico Nossa A porta Agora cadê a pessoa? Tá aqui? Olá Olá Ah, mas Ué Cadê a pessoa? Segundo andar Tá aqui, ó Vamos lá Vamos inspecionar o paciente Pulso Tá ok Tem pulso Tem pulso Tá consciente Pelo que eu entendi O paciente Ele tá consciente Tá Teste de glucose Deixa eu ver aqui Glucose Teste Ih, tá baixo Tá baixo Eu preciso Medicação Oral Glucose Se eu não me engano Tá baixo 51 Se eu não me engano É baixo Tá ok Request For transporte Ou eu posso levar A pessoa Pro Pro hospital Mas tá no segundo andar Né, gente Eu vou levar Tá Eu vou Eu vou Eu vou levar Eu tenho que Deixa eu ver aqui, gente Se eu vou conseguir levar sozinho Médica Deixa eu ver se eu vou conseguir Eu tô preocupado E eu não consegui levar, gente Peraí Ah, eu acho que não Acho que eu não vou conseguir levar Porque eu tô só Como eu tô sozinho Carinha ele Requestra o transporte Ou não Dá pra mover Nossa, eu acho que eu fiz errado ali, gente Ah, beleza Calma aí Deixa eu Lá Ó, tão chegando ali, ó Pra resgatar Mas, poxa Tá um trânsito Eu vou sair da frente aqui Deixa eu sair da frente Ó Pro trânsito Vamos ver Ainda não acabou a missão Eu tenho que esperar acabar ali Pra gente ver se Ó, foram lá buscar ele Entraram dentro da casa lá Eu vim entrando dentro da casa Aí, eu vi Entrando dentro da casa Aí, consegui Ó, foi Consegui Tá, mas não mostra ali dentro, né Ó lá, ó É Mas não trouxe paciente Mas eu pedi pra vir buscar ele, né Eu pedi pra vir buscar ele Mas é isso aí, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Ative o sininho Até o próximo vídeo Fui Se inscreva no canal Tchau